Sou Edson, o que nós estamos fazendo? Hoje, passando ali os estudos psicografados mediúnicos, escrevendo para o setor que chama YouTube, o telefone, né? Então, lendo o rascunho, os originários de 1971, é de hoje, dia 23 de julho de 2020, exatamente 18 horas e 32 minutos. E aí nós vamos começar nesse livrinho 1, terminar a parte que vai até, o livro 1 vai de 42 a 94, mais ou menos. Certo. É o primeiro livrinho de rascunho, o livro 1. A gente estava olhando no arquivo e descobriu que o senhor fez oito cadernos de como se fosse um diário. Rascunhos? É, eu vou chamar de diário. O senhor fez mais ou menos, o senhor fez como se fosse um diário mediúnico. Em 1971, quando começou a mediunidade, o senhor fez uma apresentação, o começo dessa apresentação, a gente inclusive até já gravou, né? Até gravado já. Na parte anterior, no bloquinho anterior. E a gente conferiu, foram oito cadernos. Então nós estamos no caderno número 1, o senhor parou na página 43. E vai até 94. E nesse caderninho vai até 94. É. Rascunho. É uma... Anotação. Uma anotação do dia a dia do que acontecia na mediunidade, né? Faz uma prece para dar tudo certo e aí a gente começa. Pai, Jesus nos abençoa no dia de hoje. Nós possamos ter condições de raciocínio, lógica, discernimento, paz e amor. Pedimos em favor de nossos irmãos, nossa família, com amor do Edinho também, sua família, esposa, filhos e netos, gente e nora. E também com toda a nossa família, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, nossa esposa, claro, e os nossos filhos que aqui estão. Eu te recebo também não só a informação, como também a paz, o amor e o espelhimento. E assim iniciamos o nosso trabalho com a prece que o Senhor nos deu. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade na terra como no céu, por nós. Toda dia, nos aúlge, perdoarmos as dívidas. Na medida que houvermos perdoados as nossas convenções, não nos deixe cair em tentação. Livre o meu mal, hoje, agora e sempre, muita paz. Que a santidade seja. Então pega um pouquinho aí da página 42 e começa a ler. O senhor já sabe certinho onde paga. Aí é 42 já, ó. É. Lê aí da 42 pra frente. Eu vi, isso continuando o caso. É. Eu vi um corpo dentro de uma caixa de vidro. A forma desse caixão era comprida dentro. NB. Note bem. Nesse momento estavam ligados todos oradores. Da espiritualidade. E o senhor Aguinello, com um complemento da mesa, inclusive com a antena que ligava tudo. E para descrever esse corpo, que havia dentro desse caixão, era da seguinte forma. Aparentava uma parte superior do corpo, um pouco clara, e sua parte inferior em uma parte escura. Sua aparência era de feito de terra, barro e areia. E ele mantinha-se imóvel o tempo todo. Ainda podia haver, nesse mesmo lugar, onde se concentrava esse caixão. havia centenas de milhares de outros caixões e de pessoas espíritas. Naquele mesmo local, podia também observar que recebia todo nesse componente uma luz muito forte. E ainda ao terminar, agora me lembro, que continuava pegando fogo em todos os prédios existentes embaixo. Pois nessa hora, estávamos os três, eu, minha mulher, e a dona carne. Para terminar essa parte, ainda pude verificar o ambiente da reunião. Material claro, que estavam diversas entidades espirituais dando passe quase todos os assistentes daquela reunião, principalmente na minha mulher e na casa da dona carne. Continuando, a folha número 44 do rabisco, que seja rascunho ou anotação mediúnica, ela diz o seguinte, o primeiro prefácio. Reunião dia 29 de março de 1972 no Centro Espírita, Esperança e Fé, presidente Sr. Aguinaldo Morado. Para iniciar a visão, aparece todos reunidos ou um nosso muito comprido como lençol, um pano branco, depois parece, eu havia do começo na mesa um forno de escultura de madeira. quando falava ao professor uma máquina, não entendi. Estava grande perto dele a seguir, estava eu ao observar totalmente a vida espiritual com refluxo na composição dos elementos do nosso... do nosso... Em início, quando aparece um em frente, um anjo de cabelos aloirados, forte, estava dando passos. Observe, observa, observação. Quando entrei na câmara de passos, ela já tinha observado e presenciado a presença dessa entidade, elevado. de quando o passista Dona Teresinha recebeu uma luz muito forte nas costas, bem promogênita. E depois, parecia pedir que eu seguisse de início. Estávamos imitando, entrando em uma cidade muito grande. Depois pude ver que tudo estava ou na avenida principal. era muito longe, talvez, uns 80 metros de largura. Depois aparecem coisas que foi impossível interpretar. E aqui descrevo, lembro-me que a seguir, veja talvez essa mesma cidade já no centro. As portas, os alicerces estavam pegando fogo. Depois, eu sinto dentro de um monte muito alto. Talvez, tivesse mil metros de altura, depois aqui dentro era formado toda uma armação parecida de madeira. Então, eu olhava novamente para baixo após alguns momentos e pude perceber que já não havia mais fogo e nem mesmo no instante. Eu desci e voltei para a cidade e pude notar que todas as ruas estavam cheias de capim liso de um metro de altura, mais ou menos. Isso talvez em todos, mas na cidade. Depois, para iniciar novamente a reunião, ou melhor, voltando eu novamente à reunião, eu já estava no mesmo lugar. Isso acontecia porque meu espírito saía da reunião e voltava para a lei novamente. Pude ver que todos os membros da reunião se encontravam em lugar que parecia um lago ou melhor uma margem talvez de um rio ou um oceano. Depois de tudo possível, o senhor Agnéra do centro estava deitado de volta entre uma poção de pedras cercavamos parecendo um banco cerrado de pedra por todos os lados. Aí começou a desenrolar os elementos componentes da nossa árvore e voltava coberto de plástico. em todo o corpo roupão nos pés e sobre nela estava aparecendo um aparelho. Não sei como encaixar. A seguir perguntei a ele o meu disse que me levou o que significava tudo aquilo. Lá ele disse-me para prestar atenção que descobriria de fato. De fato foi me falado espiritualmente que aquilo era talvez um automóvel não sei o que que é para isso que todos precisavam fixar no tempo pela irradiação do lugar. continuando a seguir eu via uma entrada muito grande e na frente um portão de 50 metros de altura. Na frente parecia portão de altura um homem vestido talvez de árabe e parecia que ele tomava conta daquele lugar então tanto de um lado como de outro um incalculável número de pessoas e fêmeas deitadas ainda qual sem oito foi então que eu percebi naquele instante que tudo tira o relógio que ele está atrapalhando na filmagem fica brilhando foi então que eu percebia naquele momento tanto eu como todo membro da reunião que estivesse na faixa vibratória dos espíritos estávamos fazendo parte daquela reunião o homem estava direto na reunião dos espíritos então fui colocado em isolamento neste especial e em todas as pessoas para que pudesse assistir pessoalmente aquela reunião no lugar em que estávamos estava isolado pois havia de um lado e de outro uma porção de espírito e em outros lugares orando por todos os doentes em uma movimentação fortíssima estavam de mãos dadas formando uma mente externa o senhor Guinello e os componentes da reunião já todos formaram outra corrente vibratória para auxiliar os enfermos a seguir eu vi após normalizar meu estado de êxtase ou melhor minha afobação todos que estavam as criaturas que ali encontravam o senhor José Guerra o Pardinho outros que não me lembro foi me mostrando o jeito que eles estavam então pude ver que estava em estado de putrefação o corpo que estava em putrefação os ossos as roupas rasgadas quase nu apenas a costa apresentava semblantes mais perfeitos também pude ver o Hélio José de Faria não sei que estava dentro de um caixão de vidro estava o corpo normal não olhava estava imóvel vi vi dona Maria Zé Rocha deve ser dona Rosinha estava com muitas crianças nas costas perguntei e disse a todos espiando espiando faltas ali também Bobo Genoveva parada em um canto estava de pé parecia que não sabia não sofria pois eu ia olhar era normal creio que estava ajudando na recuperação dos doentes depois que foi me mostrado todos os doentes pude ver muitos que conheci e eu estava na faixa da ajuda para todos que ali estavam tanto do lado de fora como do lado de dentro era mandado fazer luzes para os enfermos foi foi nesse instante que aparece Zé e Tuveraba que não sei quem quer que aparece flutuando entre nós e os enfermos com o livro na mão parece que doutrinaria doutrinário explicaria quando ora e orava para que estavam um presente a seguir após a oração e a vibração o espírito pediu mas aí Tuveraba não é o exaltino não? não sei faço uma ideia as pessoas que os nomes você já viu não? eu vi sair de longe uma pente que estava ligada dentro dois montes talvez uma ponte que estava ligando dois montes não sei e chegava em cima a ponte e caminhamos de frente até chegarmos a uma gabine no outro extremo na extremidade da ponte então eu vi dentro um velhinho talvez não sei judeu hebreu não sei do bom antigo que assim eu entrei ele sorriu e deu-me um passe e como já estava na hora de terminar a reunião eu voltei a chato expressão da palavra e pude ainda ver como mudou numa grande ave que ao final transformou-se que estava não eu vi um guia espiritual como se estivesse abençoando a todos em tempo quando eu falava o professor Vicente Benate não sei do que que estava esperei de uma bandeja depois colocou em cima da mesa e recomeçou a falar nisso quando falava a bandeja estava subordinada em dois ou supostas em dois compartimentos rasos e uma parte continha o líquido e na outra parte não sei o que de repente pegou fogo e depois ele fizeram e continuou a falar nisso aparece um professor com um mapa ou melhor um expositor de papel complexo arredondado que dentro só podia descrever alguma coisa como figura de alguns anuários e nisso eu notei que aquela visão espécie de uma grande chuva com em cima dele enquanto eu estava olhando outras belezas da natureza ou melhor vibrações de Deus voltei novamente a visão omicente e pude ver que ele não saia debaixo do suposto guarda chuva desenhado logo seguiu aparece novamente o professor vicente estava com ele uma porção de gente estava eu também e quando espirrava não sei vi de uma rampa e nisso do outro lado da rampa eu vi automóveis ou coisa parecida que voava em alta velocidade e vi em cima de nós e parou mas nada aconteceu o formato o formato de não sei de cima ou de automóveis era diferente pois era baixo corpo comprido tipo de um morcego que marcou o veloz nisso entramos dentro do suposto aeroporto e pareceu que o Vicente estava dentro de uma plataforma então foi quando chegamos bem perto do armário e eu vi um campo todo escuro na parte traseira do avião e na parte dianteira um material não sei descrever mas é muito diferente do que eu pude ver também que existiu pouco maquinário na parte da pilotagem na gabine eu perguntava porque aquele que estava lá atrás era isso inerente ao imóvel e deu-me que estava aprendendo para depois iniciar a vida purificar em coisa mais ou menos assim a manifestação acho aqui outro agora uma reunião do dia 31 de maio de 1972 que é aquela de 43 43 é 29 de maio de 32 essa agora na página 35 é uma reunião sexta-feira da paixão não é 35 55 a página 55 agora é você está lendo 35 não 35 é dia 31 de maio de 32 a página de 55 que fala manifestação espiritual para iniciar na visão aparece meu guia eu me leva a um lugar muito distante disse-me se eu queria assistir a uma reunião eu respondi que sim a seguir entramos em um lugar onde deveria ser feita essa reunião espiritual como talvez eu pudesse tivesse preparado espiritualmente para ver as entidades que ali estivessem foi me mostrando apenas apenas pós não sei o que panelas não sei das entidades então estávamos todos reunidos na espiritualidade os carteiros eram diferentes tinha uma grande mesa composta de outras entidades talvez os apóstolos abençam essa reunião permitida era uma da passagem do Cristo de Deus ou talvez a vida de algum discípulo bem mas continuando nisso parece visivelmente todas todas entidades que estavam comigo naquela reunião juntamente com o meu guia protetor mas como eu não parava no meu lugar acertado então meu guia disse que fizesse forcemos para outro lugar saímos daquela reunião andamos bastante digo talvez voando e nisso chegamos em lugar numa cidade encontrava-se nesse momento talvez em uma das ruas da cidade ou rua outra entrada se dirigia para outro lugar que de frente no meio da rua parecia um cilindro cortado no meio emolduado mas continuando havia uma multidão de pessoas que por ali transitavam e estavam todas orando e se dirigindo para aquele cilindro bem mas nesse momento seja que eles demoraram desmoraram desmontaram uma parte do barranco em cima das pessoas e a seguir se dirigiam muitos soldados os mataram massacraram exterminaram toda aquela gente mas também podia ficar que no início dessa rua ou entrada vinham outras pessoas e parecia que uma delas em forma de Cristo de Deus carregava uma cruz então nisso meu guia protetor religamos para outro local dito vez entramos outro lugar mas do oceano ou melhor fomos para o lugar não sei aonde que era a beira mas lá ao chegarmos vimos uma pedra muito grande branca arenosa e quando olharam pela outra lado pudemos observar que talvez soldados estivessem preparando para uma luta estavam se exercitando com espada mas quando olhamos para dentro do mar punhos ver um homem velhinho como uma pedra que flutuava perguntamos era um guia protetor e ele mesmo que olhava bem então eu vi perto daqueles entidades uma pombinha branca de asas abertas então eu entendi que era um espírito protetor e nesse guia o guia perguntou se queria que seguíssemos aquela entidade então deixe que sim disse que sim então nesse momento uma luz forte vem na direção aos soldados que derrubam a todos então seguiram essa entidade e puderam puderam observar o seguinte do outro lado da margem existia um povo talvez raça escura que estavam orando e falando com 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 as árvores com tudo aquilo que pediam ver e parecia que eles pediam proteção espiritual de fato essa entidade a que seguiu deu-lhe forças e proteção espiritual nisso puderam observar que ali naquele local era como se fosse uma mata ser de árvores mas que em redor de tanta toda essa mata existia apenas uma areia massa aparecer e aquilo mesmo soldados que se prepararam para um combate vieram e aprisionaram essas pobres criaturas amarraram pelas 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 pé e mostraram para dentro dessa mata e isso então disse-me o guia que eu queria ver mais eu disse que sim então entramos dentro do mar após algumas algum momento termos entrado eu pude verificar que aparentemente era um navio naufragado percebi do princípio que iria se desenvolver a vida e os tripulantes naufragios mas de repente fomos para o outro lado então eu pude verificar que era apenas também tábuas laterais de uma suposta casa marinha então nos dirigimos para entrar nessa casa e fomos convidados a morar o morador o zelador era prejudicador não sei sua parte era do tamanho pequeno talvez de 80 por 1,70 m o que é isso 80 por 1,70 m não sei sua parte era do tamanho de 80 por 1,70 m de comprimento eu pedia ou podia perceber que aquele estava toda lodada devido talvez por estar imersa ou dentro de água dentro da água como eu não estivesse aguentando a pressão ou o volume da água o guia disse-me uma proteção invisível ou melhor um isolamento daquelas águas para que eu pudesse entrar naquele local amor após contaminado estamos dentro desta caixa estava eu receoso porque o lugar parecia escuro mas meu guia disse-me para que não tivesse que não tivesse então entraram primeiro a dona da casa o nosso guia e depois eu quando estávamos entrando procurava ser algo para desenrolar estava muito confesso muito confuso lá dentro nisso querendo querendo penetramos mais em seu interior eu pude verificar que ali existia uma máquina que parecia pulir algo sem movimento era para frente para atrás então como eu não estava entendendo nada pude pedir explicação ao meu guia então ele disse que me acalmasse e olhasse direito nisso sejam algumas caixas compridas e de frente aparece criaturas que se lamentavam dentro dessas caixas e nisso aparece um homem todo vestido de uma roupa especial ou com capacete e que sua roupa estava toda polida pela máquina então quando saia de dentro dessa caixa essa criatura de meu guia acompanhava o polo mar ou para o mar podemos observar que em cima estava um pequeno anãozinho de vidro do tamanho de um pequeno talvez de um metro e cinquenta de comprimento então o guia disse não se queria queria que acompanhássemos eu respondesse que sim entramos então na no espaço afora acompanhando esse piloto ou mensageiro através do infinito e nisso podemos observar que ele entregasse para que uma companhia ou outra entidade que habitava no outro mundo e como meu pensamento vacilava eu não quis entrar nesse mundo pois eu não podia observar que quando receberam essa mensagem o convite eles ficariam muito satisfeitos e se alegraram com nossa visita então o guia o meu protetor disse-me ainda se eu quisesse ainda ouvir mais alguma coisa eu disse sim então disse que disse sim que um me só mostrar e só me mostrar os astros o espaço começam a voar e ele me mostrou o sol a lua a terra e diversos outros planetas estrelas e constelações que por ele passam nesse momento eu podia ver a maravilha que existia no espaço então ele me falava dos movimentos do astro apenas não me explicava minuciosamente porque eu não acreditaria eu não estava preparado para essa cor nem entender nem compreender mas que olhasse para a frente que víamos algo nisso eu pude perceber que existia ali talvez um relógio mas era parece que antiguíssimo negocinho perguntou para que servia ele disse que era para marcar todo o momento de desastros estrelas movimento desastros estrelas planetas tudo aquilo que estivesse dentro de um sistema total tudo deveria funcionar como um relógio somente sem erros de cálculo e que era o registro e controle de tudo relógio nisso ele podia pedir o que olhasse mais para a frente então pude ver uma imensidade de bichos pré-histórico postos em janela os bichos não sei eram de todas espécies que já existiam eram em nosso planeta explicou-me ainda que os bichos não morriam eles eram reservados ali para que quando fosse iniciado a habitação em um outro planeta eles eram soltos para que seus habitantes comecem conhecessem o perigo e soubessem se defender ou explicou ainda que os bichos não morriam continuavam vivos sem sem espírito e que eles também tinham instinto e que não sofriam por estar presos ali nisso eu pude verificar que uma parte de bichos que ali estavam foram soltos mandados a algum outro planeta de habitação perguntei o guia o porquê daquele nos disse que naquele momento era formado o início de uma nova geração de vidas humanas e que